A oposição do Corinthians venceu uma batalha na guerra para tentar tornar André Sanches inelegível por 10 anos no clube. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, se inscreve no canal, deixe o seu like, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Eu sou Ricardo Perrone, jornalista esportivo e colunista no UOL e este é o meu canal no YouTube. Eu não sei se você lembra, mas depois de reprovar as contas de 2019, a oposição do Corinthians fez um pedido para a realização de uma assembleia de sócios. Essa assembleia de sócios votaria se André Sanches deve ficar inelegível no clube por 10 anos. No primeiro momento, a Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo rejeitou esse pedido. A comissão arquivou a representação. E aí o que aconteceu? A oposição apresentou um recurso no Conselho Deliberativo. O presidente do Conselho, Alexandre Usne, acolheu esse recurso e ele agora deu 10 dias para o André Sanches se manifestar. O que é considerado uma vitória da oposição aí? O Alexandre Usne foi vice-presidente da gestão do Andrés. Então quando a oposição fez o pedido do recurso, muita gente falou, hum, sei não, o cara era o vice-presidente do Andrés, vai sofrer muita pressão para arquivar também esse pedido. Então vamos ficar na expectativa. Já tinha gente na oposição pensando assim, ó, assim que ele rejeitar esse pedido, a gente mete bala na justiça, vamos pro pau na justiça. Só que, pra surpresa de alguns opositores, ele acolheu o recurso e vai tocar o processo. O que vai acontecer a partir daí ainda é meio indefinido, porque o estatuto, ele tem, assim, as pessoas interpretam ele de maneiras diferentes, né? Então, muita gente da oposição entende o seguinte, que quando chegar essa resposta, o presidente do Conselho vai levar a resposta do Andrés, o pedido de recurso pro plenário do Conselho e aí o plenário do Conselho vai dizer se mantém aquele arquivamento inicial ou não, ou se toca o processo. E aí tem mais indefinição, porque tem quem entenda que deve haver um novo procedimento no Conselho para depois haver uma votação entre conselheiros. Mas também a oposição, muita gente da oposição entende que não. que se o Conselho se reunir e votar pelo prosseguimento do processo, já é pra ir direto pra Assembleia de Sócios. A Assembleia já decide se o Andrés deve ficar inelegível ou não. E aí a oposição entende o seguinte, que no Conselho Deliberativo, quando essa matéria chegar no Conselho Deliberativo, ela entende que ela tem grandes chances de derrotar o Andrés. Por quê? Ela ficou muito forte, se sentiu muito fortalecida depois de reprovar as contas. Foi tipo assim, se liga aí, renovação e transparência. Olha só, a gente consegue vencer vocês aqui dentro. Então eles conseguiram essa vitória, estão fortalecidos e entendem que podem conseguir outra vitória dentro do Conselho. E aí a coisa iria para os sócios. E nos sócios, o entendimento da oposição é que eles também têm muitas chances de ganhar, de derrotar o Andrés, porque eles entendem que a maioria do associado está por aqui com o Andrés Sanches. E agora eu também conversei com um líder, um dos líderes da oposição, dos signatários desse documento, do recurso, que é o Romeu Tuma Jr. E ele me disse o seguinte, olha, eu não considero isso uma vitória, porque eu não acho que é uma coisa pessoal. Eu acho que a questão é que o presidente do Conselho mostrou que até aqui ele está seguindo o Estatuto, está seguindo o Profute, está sendo exemplar, está fazendo o que tem que fazer. E óbvio, ele não quer levar isso para um lado pessoal, para um lado político. Mas o fato é que agora a gente vai ter que esperar essa resposta do Andrés, esperar o próximo movimento do presidente do Conselho. Espero que você tenha gostado do vídeo e vou te fazer um pedido. Deixa aí nos comentários, você acha que o Andrés Sanches fez uma gestão temerária, uma gestão irregular? Você acha que ele deve ser punido, ficar 10 anos sem poder se candidatar no clube? Deixa no comentário aí para mim. Tá bom? Tamo junto. Abração. E aí E aí